Hello meus manos e manas, beleza? E hoje basicamente nós vai começar uma nova série survival E basicamente como é que vai funcionar essa série? Basicamente é um mundo, um mundo, como é que se diz? É um mundo, é maior, tipo, esse mundo não tem um fim, aliás, e basicamente nós vai ter que sobreviver nesse mundo Então a primeira coisa que nós faz numa série, como sempre, é pegar madeira, né? Sempre que você vai jogar assim, um mundo assim, só você ou até mesmo com amigos, você precisa de pegar madeira Pra fazer os seus objetivos, né? Fazer espada, fazer machado, fazer pá, tudo precisa da madeira, né? Então basicamente eu vou pegar mais essa árvore aqui, ó Vou pegar mais essa árvore aqui, vai dar, vai dar dez, vai dar dez madeiras, né? Deixa eu ver, sete Essa daqui vai ser oito e essa daqui nove tem mais uma, tem mais uma, é dez, certinho Pelo jeito já tem ovelha aqui, aliás, vai dar onze, né? Essa árvore aqui é maior que a outra Igual eu tava falando, olha só, já tem ovelha aqui perto, né? Se tem ovelha, nós tem que aproveitar, aproveitar que tem ovelha aqui, né? Então vamos fazer isso daqui, assim, assim Vamos fazer gavetos e bancária de trabalho Vamos por aqui a bancária de trabalho e vamos fazer o quê? Vamos fazer picareta aqui Eu não vou fazer, como é que se diz, é... Eu não vou fazer espada de madeira, não, de pau, aliás Eu vou fazer espada de pedra, vai Então vamos pegar essas pedras aqui Pegar essa daqui, essa E vamos pegar mais aqui Deixa eu ver Aí, eu acho que esse tanto aqui vai dar, ó Pegar só mais um pouquinho Aí, pegando isso daqui, vamos passar pra cá Um aqui, vamos fazer agora a nossa espada, velho Nossa espada, é só um que usa pra fazer espada Fizemos a nossa espada, agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a picareta de pedra De pedra E precisava de mais um, vamos pegar mais um bloco aqui Vamos pegar mais um Vamos pegar só mais um rapidão aqui Aí, agora nós vem e faz o quê? Tantantantão, o quê que nós vai fazer? Vamos fazer o machado, né? Aí, GG Fizemos o machado, vamos mudar isso pra cá Aí Olha só a espada aí, olha só a espada aí, ó Olha só a espada aí, ó Ah, GG, moleque Já fizemos a espada Vou matar essa ovelha aqui Sinto muito a ovelha, mas eu preciso do C Pra me fazer olhar a cama Duas Falta mais uma que é essa daqui, ó Essa daqui Preciso do C Boa Olha, tem vaca aqui, velho Olha só, já achamos vaca, mano GG Vamos matar essa vaca aqui Não corre não E pior que as é que... As que correm mesmo Aliás, eu acho que eu vou matar mais essa ovelha aqui Morre Por que ela não morre? É, essas ovelhas aqui bugou, viu? Não quer morrer, vamos ver se essa daqui Essa daqui morre, ó Mas as outras lá eu não entendi por que não morre, não Vamos matar essa vaquinha aqui Aí, vamos matar essa outra ovelha Essa daqui também não morre É, tá bugado, viu? Tá bugado, as ovelhas não morrem, não Então, eu vi uma vaca aqui em cima O que você tá fazendo aí, Julesquinha? Você vai morrer Vai morrer Minha comida Então, basicamente, vamos voltar aqui, ó Cadê? Espera Essa daqui morre Ah, essa daqui morre Vamos matar ela GG E essa outra Vamos pegar mais essa daqui Aí, vamos matar, vamos matar Aí Já dá pra fazer duas camas E o que que nós vamos fazer agora? Vamos pegar essa... Essa bancária aqui de trabalho Deixa eu vir em opções Configurações de vídeo Isso tava... Facts Acho que tava facts Off Facts Off Espera Sei lá, eu vou cancelar aí, vamos ver Opções Eita merda Espera, meu... Meu negócio tá bugado Opções Isso daqui tava nem... O bilho tava nem total, claro Aqui vamos colocar nem seis Seis aí pra ter uma... Um negócio boa Eu não sei se aqui tava nem facts ou tava negoçado Sei lá, viu? Olha só Tem um... Como é que se diz? Como é que se diz, velho? Tem um negócio aqui Que que é isso? Vamos lá, vou invadir lá Vou invadir lá Vou invadir Eu até esqueci como é que fala esse local aqui, velho Sumiu da mente Sumiu da mente mesmo Olha só esses bichinhos E aí? Tudo na paz? Aí eu posso comprar negócio com o C? Que que é isso? E o C eu posso comprar o que? Trigo Posso comprar com o C, né? Mas eu preciso de... Esmeralda 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 Falando tudo errado, né? Então basicamente o que? Nós já tá aqui nessa cidadezinha aqui Vamos é... Voltar aqui abaixar Vai ficar suave aí pra não lagar E pelo jeito o que? Nós tem carne e falta o que, velho? Eu esqueci disso Então basicamente o que que nós vai fazer aqui? Ah, eu sinto muito, mas... Ó, tem um poço de água aqui Ah, pá... Ah, tem... Tem plantação aqui, moleque Nossa, mano Nós vai ficar nessa negócio aqui, velho Dá pra fazer pão, ó Plantação de pão Isso daqui é trigo, ó É trigo Esse daqui eu não sei o que que é, não Não sei Não sei se é... Se é... Como é que se diz? Sei lá, velho Eu não sei o que que é isso, não Ah, depois eu vejo Então basicamente o que que eu vou fazer? Esse daqui dá pra comprar... Ah, pra que eu vou querer isso, né? Basicamente eu vou pegar o que? Vou pegar mais... Como é que se diz? Mais pedregulhos Que é... Pedra Por que eu vou pegar mais? Porque nós precisa de uma fornária, né? Aqui... Vamos fechar Fechamos, aí Então basicamente... Eu sinto muito Mas minha casa eu acho que vai ser aqui, viu? É aqui mesmo E você não vai... Você vai ficar... Porque... Esse cara corre rápido demais, hein? Acho que minha casa vai ser aqui porque... Tem uns matinhos aqui... Não, minha casa não vai ser aqui não Achei muito feia Vai ser aqui, ó No começo Aliás, eu nem entrei nessa daqui, né? Mas é... Agora que eu percebi que eu tô com fome Mas eu tenho que achar um... Eu acho que a minha casa vai ser essa Não sei, vamos ver essa daqui É, tem escada pra subir aqui Pra subir aqui e virar de alto Não... Não, aqui não dá pra ser minha casa não Vamos fechar aqui Minha casa vai ser aqui mesmo Quem tiver aqui vai morrer Sai daqui, bicho Ó Tá vindo um filhote aqui Sai, filhote Sai Ué Pensava que só vinha a noite Ó, tem um cavalo ali Ó... Esse cavalo... Vai ser meu Nossa, aquele dali Que que é isso? Não... Cê... Cê tem que sair daqui, véi Cê tem que sair Aí, sai Eu vou fechar aqui que cê... Cê não vai entrar na minha casa não, fi Depois eu vou fazer uma faquinha ali Território do lobinho E pelo jeito Minha... Minha negócio tá indo, véi Nós tem que andar rápido, véi Eu tava falando demais Vamos fazer uma forra na área aqui Vamos fazer rapidetes aqui Coloca aqui Vamos... Por passar os bife Bife E eu vi uma galinha ali, véi Eu vi uma galinha lá fora ali, ó Tá ficando anoitecendo, né? Ah, seu burro Agora eu quero ver cê vim cá Cê vai morrer aí fora pro chão Fica tentando abrir a porta Cê não vai entrar aqui não, fi A casa é minha agora, tá ligado? Cê vai ficar aí fora, bobão Ih, bobão demais! É, o cara é bobo Eu vou pegar aqui e vamos comer, né? Senão eu vou acabar morrendo de fome É, e pelo jeito... Tem que fazer um baú, aliás, né? Vamos fazer um baú Aliás, eu vou fazer dois baú Vou fazer dois baú Vamos fazer assim Aí, dois baú pra gente Aqui Pior que aqui só tem uma... Só tem uma vela, mano Eu podia ter roubado dos outros, né? Roubado não Pegado empestado, né? Pegado empestado Eu não vou roubar nada dos outros, não Vamos por um bifinho aqui Um filé, aliás Era bife, né? Antes, mas agora virou filé, não sei É, e pelo jeito que nós vai fazer agora Já tá anoitecendo Então... É... Deixa eu... Deixa eu ver um negócio aqui Assim... Deixa eu tirar Aí... Aqui... Deixa eu só ver um negócio aqui Rapidez Então vamos fazer a nossa cama aí, né, velho? Talvez seja sendo pra nós fazer a nossa cama Deixa eu ver aqui Assim... Aí... Fizemos a nossa caminha Aliás, eu posso mudar de cor? Deixa eu ver... Ah, pode, velho É tudo negócio Só muda negócio Mas vamos Fizemos a nossa cama Que que é isso? Onde eu vou pôr nossa caminha? Acho que vai por aqui, ó Aí, ó Fizemos a nossa cama, velho Nossa, que felicidade, mano Fiz a minha cama Que que é isso, velho Nossa, mano Vocês tem uma ideia? Primeira vez que eu faço uma cama, velho Nossa, pai do céu, mano É muita emoção, cara E o burro do monge Aliás, só solta a cama e coloca lá embaixo Só que eu tô com preguiça de fazer isso E eu... Eu não sei onde tá esse bicho, não Só tô ouvindo a voz desse bichinho Deslamado Olha só, mano Mano Essa casinha ficou muito top, velho Mas o... O bicho morreu O monge morreu, velho Tô sentindo dó dele agora, mano É Mas o vídeo vai ficando por aqui Vocês gostou aí dessa série? Deixa o like Falou E... Fui!